E aí galera, beleza? Como vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano? Seguinte, galera, tamo aqui começando mais um vídeo pra vocês e, mano, hoje eu tenho que fazer um monte de coisa, um monte de coisa, então eu vou levar vocês junto comigo. Então, mano, já vamos deixar o dedo no like e vamos deixar seu comentário que eu tô lendo tudo, beleza? Se você é novo, não esquece, mano, se inscreve rapidinho, você vai me ajudar muito, muito, muito mesmo. Então se inscreve aqui, beleza? Mano, agora sem mais, eu tenho que ir lá no centro, eu tenho que levar minha câmera pra arrumar, eu tenho que ir no banco, eu tenho que ir na oficina, eu tenho que fazer várias coisas. Então, deixa eu desligar essa luzinha aqui da minha mesa, pegar a minha câmera, não, não é essa, essa aqui é a 4, eu preciso arrumar essa aqui, essa aqui é a 3, é a minha câmera que eu usei no começo do canal. Essa câmera aqui, galera, foi a câmera que eu comecei o canal e, mano, eu tive que parar de usar ela porque um dia meu capacete caiu da moto e bateu o microfone. É, o microfone, o microfone que fica nessa entradinha USB aqui, o capacete caiu, mano, bateu a entrada do microfone e estragou a câmera. E eu tive que comprar outra, bem urgente assim, porque ia demorar muito pra arrumar. E agora que eu achei que ia arrumar aqui em Londrina, eu consigo levar pra arrumar, mas na época, mano, eu tive que comprar a Hero 4 correndo. Então, essa GoPro Hero 3 aqui, que eu comecei o canal, tá guardadinha aqui esse tempo todo, eu acho que eu vou começar a usar ela de novo. É, vamos usar ela de novo, vamos ver o que dá pra fazer, né, mano, com duas câmeras, na verdade três, porque eu tenho essa que eu tô filmando, a GoPro e essa aqui. Vamos ver, vou arrumar ela e dá pra fazer uns vídeos assim mais da hora, sabe? Bom, vamos sair aqui de casa, porque dentro de casa a gente não faz nada. Cadê minha chave? Minha chave? Cadê minha chave? Meu Deus, cadê minha chave? Achei. Tchau, pai. Primeira partida do dia do carro, será que vai ligar de primeira? Vou cair neutra, né? Tá na reserva, porque nós é pobre. De primeira, moleque. Tô falando pra vocês que o golzinho é zero, mano, tem gente que não acredita, acha que eu tô de caô, mas o golzinho, mano, tá filé. Falando nisso, eu acho que talvez essa semana ele vai embora, mano. Vou ficar com saudade do golzinho. Mas coisas boas estão por vir aí, né, galera? Mas o golzinho, meu primeiro carro, né, mano? Fico muito feliz com esse golzinho aqui, esse golzinho aqui ajudou bastante a gente aí nos tempos aí, mano. Deu pra fazer bastante rolê com ele, tá ligado? É, galera, mas fazer o quê, né, mano? Chegou a hora do golzinho. Meus 50 reais de gasolina ali do golzinho. É, galera, como vocês viram, eu coloco 50 de gasolina no gol. Mano, tem muita gente que pergunta qual que gasta mais, se é o carro ou a moto, galera. O carro sempre vai gastar mais esses 50 reais de gasolina que eu coloco no golzinho, eu ando aí mais ou menos uns 5 dias, tá ligado? Você anda mais ou menos essa média de tempo. Já na XJ aguenta muito mais. Tipo assim, o gol, ele faz aí uns 10, 11 quilômetros por litro, mesmo sendo um carro muito econômico. Já a XJ, mesmo sendo uma das motos, assim, que mais gasta, por ser uma 600, a XJ faz em média 15 quilômetros por litro. Então, mano, mesmo assim, andar de moto sai muito mais barato do que andar de carro. É, pra vocês verem, mano, a XJ é muito econômica, mano. Compra uma XJ 6. Eu só tô indo de carro mesmo pra ir mais discretinho, assim, sabe? Porque a XJ, mano, a XJ rouba a cena, mano. A XJ, eu gosto disso aí pra meter o louco mesmo, pra causar, tá ligado? Pra chamar a atenção. Então, vamos de golzinho, né, mano? Porque a gente tem que fazer umas atividades mais tranquilas hoje. Mas mais tarde, eu acho que eu vou lá em casa buscar a XJ, que eu tô pensando em fazer uma coisa nela muito sensacional. Mano, tá muito quente Londrina, vocês não fazem ideia. Deixa eu desligar o ar aqui, que tá fazendo muito barulho. Tá tão quente Londrina, mano, que tá derretendo o asfalto. E, tipo assim, o engraçado é que a noite esfria. Mas, mano, esfria muito a noite, muito. Então, vamos aproveitar que tá calor e vamos fazendo essas coisas, mano. Porque na hora que esfria tudo, eu já não consigo nem sair de casa. Agora, eu preciso passar ali no banco, eu acho que é o tal do Esther Union. Minha prima, ela tá lá nos Estados Unidos e ela vai trazer uma câmera pra mim, mano. Eu vou trocar de câmera. Então, eu acho que já, já, eu vou tá com uma câmera nova aqui no canal. E a qualidade vai melhorar bastante, mano. Que essa câmera nova, eu vou conseguir filmar à noite. Aí, vai ficar top o negócio, tá ligado? Cheguei. Agora, eu preciso saber onde que é a loja que eu venho aqui, a loja de câmbio, né, mano. Isso aqui, eu acho que é loja de roupa, hein, mano. Da Gringa, hein. Não é ela, não. Vocês vão descobrir onde que é isso. Pra eu tirar a dúvida. Porque eu vou ter que mandar o dinheiro pra minha prima, tá ligado? E minha prima daí vai trazer pra mim a câmera. Eu vou ter que mandar pra ela em dólar. Só que eu não consigo transferir pra conta dela. Daí, eu vou ter que pegar, mandar por essa agência de câmbio. E a agência de câmbio, ela consegue sacar o dinheiro lá nos Estados Unidos. E comprar a câmera pra mim e trazer. E os vídeos ficam a top. Tem aqui, né, mano? Cheguei. Pronto, já vi o que eu tinha que ver ali. Agora tá tudo certo. Só preciso do dinheiro, né, mano? O dinheiro é a parte mais difícil. Eu não tenho ele ainda. Tenho que pegar o dinheiro pra mandar pra minha prima. Pra ela comprar a minha câmera nova. Nossa, tô muito feliz, mano. Vou comprar a câmera muito filé. E, mano, agora que eu já vi isso, eu vou passar lá na oficina. Porque eu queria ver se tinha como eu mexer na Today, tá ligado? E na XJ. Porque eu quero fazer um negócio na Today e um negócio na XJ. Dessa vez, ninguém vai mexer na minha moto, não. Porque vai mexer... Vai ser eu. Vocês vão ver o que eu vou fazer, mano. Vamos ver se vai dar certo. Eu vim aqui porque eu tô pensando em pintar as rodas da XJ. É, mano, aquela cor lá já tá enjoando, tá ligado? Meu amigo Renato que tô tentando fazer bonito, mas, tipo assim, ficou bonito, mas não ficou. Porque o Renato tentou colocar um vermelho e ficou, tipo assim, mais laranja. Então, não sei se eu coloco um vermelho ou se eu coloco outra cor. Comenta aqui pra mim a cor que vocês acham bacana. A gente pintar a roda da moto. E vai ficar diferente, né, mano? Porque já tá laranja, já tem um tempo. E eu gosto de sempre tá mudando. Por mim, mano, a gente deixa a roda da moto cada mês de uma cor. Vou perguntar aqui pro Marcelo se tem como ele fazer isso aí pra mim, né, mano? Pra gente pegar e pintar a roda dela. Ô, Marcelo. Eu. Eu tô pensando em pintar a roda da moto. De novo? Ah, aquela cor que o Renato deixou lá, ele tentou colocar um vermelho, mas não ficou vermelho. É. E eu gosto de mudar, eu gostei desse negócio de mudar a cor da roda da moto. Era pra ser laranja, tá ligado? Só ficou meio vermelhado. Não, ele falou pra mim que era pra ser vermelho. Não, era laranja. Mas ficou laranja. Tá dessa cor. Que cor será que fica a mala? É, só vermelho. Mete o vermelho. Fora o vermelho. Aí dá sua dica. Fora o vermelho? É. Preto? Ah, não. Preto é a cor original, pô. Dá uma dica, Miocca. Fala uma cor. Sei lá. Já pintou de azul, já pintou de verde, já pintou de laranja aquela bagaceira lá. De amarelo. Tá de amarelo. Essa aqui tá bom? Fala, japonês, o que você acha? Pra ficar, pra ficar o filé lá, velho. O que eu vou fazer a minha... O roxo? O roxo, muda. Todo mundo laranja, vermelho, azul. É. Já foi... Sabe qual que não foi ainda? Aquele marca-texto, amarelo? Marca-texto. Amarelo, fluorescente. Ah, é. Da hora, da hora. Esse ainda não foi. Ó, já foi preto, já foi verde. Depois foi azul. Agora ficou laranja na tentativa do vermelho. Pra mim é laranja aqui lá, mano. Vermelho é dessa cor do boné do Miocca aqui. É, não. É pra ser laranja mesmo. É pra ser laranja. Amarelo, fluorescente. Como que faz essa pintura? Mas tem que ser pintura especial ou pode ser a... Não, é aquela do nosso jeito. Eu gosto daquela tinta de pobre louco. Você pega e só lava e joga o espreito, tá ligado? Essa tem. Essa tem a roupa. Amarelo, fluorescente? Fluorescente. Será? O outro é amarelo que brilha no escuro, mano. Amarelo que brilha no escuro, neon? Você já viu? É, não. Nossa, neon ia ficar louco mesmo, hein, velho? Você joga uma luz nele e na noite ele fica fluorescente, mano. Fica tipo aceso, assim. É. Mas é só a noite que vai ficar. Só a noite que vai ficar fluorescente, né? Na noite você viu o Mike passando. Bom, galera, vamos fazer o seguinte. Comenta aqui embaixo a cor que vocês acham que fica mais da hora. Será que uma cor neon ia ficar top? Bom, vamos ver. Neon, amarelo. Eu quero mudar a cor da roda da moto. Tá muito manjado já, aquele laranja. E, mano, já ficou muito tempo demais naquela cor. Já fui até pra Natal com aquela roda. Não, não fui. Não, deixei a moto em casa, né? Mas, mano, já faz tempo que tá laranja, velho. Vamos mudar isso aí, urgente. Dura que hoje eu acho que já não dá mais tempo. Porque tem que desmontar a moto e depois tem que pintar e depois tem que secar. Tá ligado? Então, acho que hoje não vai dar tempo. Não dá tempo não, né? Hoje já não dá, né, meu amigo? Ah, não dá nada. Já é duas horas, né? Duas horas. Hoje não vai dar tempo. Vou pegar. Vou esperar vocês comentarem aqui a cor que vocês acham que vai ficar mais da hora. Daí eu pego e pinto. E outra coisa que tinha um monte de gente falando pra mim fazer era pra reformar a Today. Mano, eu acho que chegou pra mim aqui uma roda nova pra Today. Lá da Fabrec. Chegou, Thiago? Chegou. Mostra pra mim ali o negócio. A roda da Today, ela tá tudo enferrujada. Mano, tá horrível. E tipo assim, por ela tá enferrujada, o pneu fura muito. E isso acaba atrapalhando, né, galera? Porque daí eu vou sair com a moto, tipo assim, do nada e o pneu tá furado. Ó, tá com meu nome aqui, mano. É, tá com meu nome, irmão. Eu sou exclusividade. Eu sou importante. Ele é exclusividade. Today vai ficar zero, parceiro. É, as rodas dela não aguentam mais aquela ferrujeira que tá lá. Não, não, não. Vai trocar as rodas de novo, parceiro. A Branca é foda. Cubinho novo. Ai, ela tá brilhando. Tanto traseira... Traseira e dianteira. Novinho. Seu traseiro. Seu traseiro. Seu dianteiro. Seu traseiro. Olha aí, galera, brilhando. Novo, novo. E aqui tá as folhas da roda, é isso? As folhas da roda. Vamos ver se você vai curtir. E a raia tá ali pra dentro, né? E a raia tá lá dentro. E a folha da roda dela zeradinha, mano. Se vocês verem o jeito que tá a roda da Today bem detalhado, mano, vocês vão me bater. Vocês vão me bater. Vocês vão falar, mano, por que você não trocou ainda? Esse aqui vai ficar zero. Só que eu também preciso trazer a Today aqui. Eu tenho que trazer a Today e a XJ. A XJ pra nós mudar a cor da roda dela e a Today pra gente dar o trato das rodas também. Só que da Today a gente vai arrumar, né? Porque tá bem zoadinho a roda que tá lá. Fica furando, igual eu falei. Fica furando, tá enferrujado. As mina não querem montar na garupa. Tá triste. Bom, Thiaguinho, depois eu trago a Today aqui na Emex. Pelo, trai lá. Trai a XJ pra fazer os bagulho na roda. Beleza? Deixa guardadinho pra nós. As rodas novas pra Today. Eita. Levinha, mano. De alumínio. Levinha, mano. Agora que eu já resolvi tudo que eu tinha que resolver aqui pra arrumar as motos da Today e a XJ, eu vou lá no depósito que eu tenho que comprar um negócio que eu falei no começo do vídeo, que vocês vão ver, mano, eu vou fazer uma experiência na XJ, ó. Zica. Então, vamos lá no depósito agora. Sei que vocês devem estar aí se perguntando, mano, por que que ele tá com esse cano gigante no banco de trás do carro? Bom, galera, eu vou fazer um teste na XJ, que eu acho que eu vou usar esse cano. Quem for esperta mesmo e manjados para naoe, vai comentar aqui o que que eu vou fazer, o que que eu vou fazer com esse cano, o que que dá pra fazer com o cano desse tamanho na XJ. Vocês vão imaginando aí. Cheguei aqui em casa, já peguei, já lembrei que eu esqueci de levar a câmera pra arrumar a GoPro. É, acabou não dando tempo. Já é 6 horas da tarde já, já tá ficando de noite o lugar que eu ia levar ela. Já não tá mais aberto, então não vai dar tempo de arrumar a nossa GoPro hoje. O que eu vou fazer aqui agora, galera, é um vídeo que eu tô querendo fazer há muito tempo com vocês. Só não sei se vocês vão gostar, né, mano? Não sei se vocês vão curtir, que é reagindo aos comentários do meu canal. E, mano, faz tempo que eu tô querendo fazer esse vídeo lendo os comentários que vocês deixam, só que ainda não tive coragem, tá ligado? Porque eu nunca gravei esse tipo de vídeo. Eu fico meio assim, mano, de ficar muito ruim, tá ligado? Mas, bom, vamos arriscar, né, mano? Quem arrisca não petisca, não é verdade? Vamos pegar e gravar esse vídeo. Vamos ver se vocês vão gostar. Se vocês gostar, vocês comentam. Se vocês gostar da ideia, vocês comentam também. Que eu tô lendo tudo. Aliás, o vídeo é reagir aos comentários, né, mano? Bom, vou encerrando esse vídeo por aqui. Porque agora eu vou começar a gravar, vou começar a editar, vou começar a fazer um monte de coisa. Então já o Daily Vlog vai se encerrando por aqui. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos, hein? Muito obrigado e até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. E é nóis.